um registro biométrico no terminal. A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regime interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada, solicitando sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres da redação final, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Só um minuto. Peço ao deputado Tito Torres que faça a leitura dos projetos na pauta de hoje. Projeto de lei 765-2019, dispõe sobre a destinação de investimento de energia solar fotovoltaica para bombeamento de porços artesianos, autor do deputado Cristian Silveira. Projeto de lei 2.802-2021, institui a política estadual de abastecimento alimentar, PAA e da outras providências. Autora, deputada Leninha. Projeto de lei 2.997-2021, autoriza o poder executivo a adorar ao município de Antônio Dias, o imóvel que especifica. Autor, Selim do Citrocel. Projeto de lei 3.610-2022, autoriza o poder executivo a adorar ao município de Bias Fortes, o imóvel que especifica. Autor, deputado Zé Guilherme. Projeto de lei 3.958-2022, autoriza o poder executivo a adorar ao município de Piraúba, o imóvel que especifica. Autor, deputado Cá Soares. Projeto de lei 3.990-2022, dispõe sobre a instalação de salas de apoio à amamentação para distribuição direta pela administração direta do poder executivo, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias em empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado e das outras providências. Autor, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 7.66-2023, reconhece a piscicultura ornamental na micro região de Muriaé como de relevante interesse econômico e social do Estado. Autor, deputado Grego da Fundação. Projeto de lei 1.158-2023, reconhece como relevante interesse cultural do Estado a Festa da Manga, realizada no município de Itaobim. Autor, deputado Dr. Jean Freire. São esses os projetos, presidente. Muito obrigado pela leitura, deputado Tito Torres. A presidência avoca para si a relatoria das matérias e passa a emitir o parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer? Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Peço ao deputado Tito Torres que faça a leitura dos projetos. Sim, senhor presidente. Projeto de lei 3.715, de 2022, declara utilidade pública à Associação Comunitária do Sapezinho, com sede no município de Boa Esperança. Autor, deputado Dr. Professor Clayton. Projeto de lei 3.729, de 2022, que declara de utilidade pública à Associação Comunitária e Quilombola da Comunidade do Espinho, com sede no município de Gouveia. Autor, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei 3.897, de 2022, declara utilidade pública à Associação Casa da Benção de Ação Social, com sede no município de Mar de Espanha. Autor, deputado Osvaldo Lopes. Projeto de lei 872, de 2023, declara utilidade pública à Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Barra Curral de Pedra, com sede no município de Serranópolis, de Minas. Autor, deputado e presidente Tadeu Martins Leite. Projeto de lei 903, de 2023, declara utilidade pública à Associação de Agricultores Familiares da região de Fervedouro, com sede no município de Fervedouro. Autor, deputado Marquinhos Lemos. Projeto de lei 918, de 2023, que declara utilidade pública à Associação de Agricultores Familiares, de Olhos nos Vales, Instituto Reconstruir, com sede no município de Ipaba. Autor, deputado Selim do Citrocel. São esses os projetos de lei, senhor presidente. Muito obrigado pela leitura, deputado Tito, dos projetos da segunda fase da ordem do dia. E avoco a relatoria das matérias, passando a emitir o meu parecer, que contém redação final da matéria, de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Incerça a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, em especial ao deputado Adriano Alvarenga, que veio nos prestigiar aqui com o seu quórum, hoje, nesta reunião. E convocamos os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.